Pra gente começar essa festa, galera, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns, Irene, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho também merece uma salva de palmas Falta o senhor! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Irene, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha Geralmente quando eu chego com o carro de loucura de amor, a primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro, Irene, é assim Meu Deus, que mito! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato! Você vê que rira é que pensaram, né? Mas uma coisa, Irene, você pode ter certeza absoluta Às vezes quando as pessoas olham um carro de loucura de amor e pensam que é mito Às vezes é mesmo Mas não é loucura de amor que é mito, Irene Quem pode realmente transformar esse momento em um momento constrangedor É a forma como as pessoas da homenagem vão entregar esse presente pra você Por que que eu digo isso? Um carro decorado, soltando fogos, entregando presente Minha amiga, qualquer terra ou ela faz isso E a missão, a missão que o seu amor me deu Foi tentar transformar todo esse carinho, respeito, amor Que ele tem por você em algo visual E a missão é muito difícil, mas eu prometo que eu vou tentar Galera, eu queria que vocês ficassem mais juntinho da Irene Vamos juntar mais Junta mais, pode juntar, pode juntar E uma coisa que eu achei muito legal, Irene Quando o Silvio chamou a gente pra dar esse presente É que ele resolveu compartilhar esse momento com todos os seus amigos Então, receba esse presente em nome do Silvio e de toda essa galera Eu achei isso de uma generosidade fantástica Parabéns de verdade por ser tão amada Merecedora dessa homenagem Por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade Por ter um homem que não tem vergonha de ser odiado Você pode ter certeza absoluta, minha amiga Isso é privilégio Isso é privilégio de pouca mulher Pode ter certeza Parabéns de verdade por ser merecedora dessa homenagem Você costuma dizer o seguinte, Irene Mico é não ter ninguém pra amar Você não é o seu cara Pode bater salva aquela nela Eu vou começar a sua homenagem com uma mensagem Que mostra exatamente tudo Que o seu amor deseja pra você Nessa noite tão especial Receba com muito carinho Hoje é um dos melhores dias de nossa vida Hoje é seu adversário É uma das pessoas que mais torcem pela sua felicidade Estou aqui só para dizer a você Que eu sou muito feliz por ter você como parte da minha vida Cada dia que passa, fico ainda mais encantado por esta mulher que mudou a minha vida Que trouxe até o meu coração este sentimento capaz de remover qualquer barreira Gerenar qualquer obstáculo Você é razão da minha felicidade E hoje é o dia em que celebramos a sua vida Gostaria de te agradecer por você fazer parte da minha existência Da minha história Saiba que torço pela sua felicidade E espero estar perto de você em todos os momentos de sua vida Sejam eles alegres ou tristes Quero te apoiar em todos os seus objetivos Estar ao seu lado para tudo o que você precisar Que hoje o seu dia seja repleto de ótimas surpresas Que a partir de agora Todos os seus sonhos se realizem E que em seu caminho Não existam impossíveis Parabéns Um beijo carinhoso E tenha um feliz aniversário Uma salva de palmas E a dedicação para dar este presente Ela foi tão intensa Que eu vou ler uma cartinha Que eu vou ler uma cartinha possível para você Eu imagino que você deve estar morrendo De vergonha E que muita gente deve estar pensando Esse estilo é amor E você sabe Eu Eu realmente sou Mas eu sou louco por você E eu queria te dar um presente Que ficasse guardado E eternizado Em seu coração E na memória de todos Eu sei que eu não sou o perfeito Eu sei que você não é perfeito Mas o que eu sei É que o que eu sinto por você É forte É sólido É intenso E é perfeito Eu estou fazendo essa homenagem para você Não é para você se sentir A mulher mais envergonhada desse mundo Eu estou fazendo essa loucura de amor para você Para você realmente se sentir A mulher mais amada desse mundo E você não faz ideia Da dedicação que eu tive Para te dar esse presente O que eu assisti de vídeo na internet Não está brincadeira Mas eu queria te dar Algo que realmente Se identificasse comigo Algo que realmente Marcasse E ficasse para sempre O aniversário É seu Mas o presente É meu Aliás O presente é nosso Ter você Fazendo parte de nossas vidas E de nossa história Eu amo você Incondicionalmente E acredite Farei o possível E o impossível Para te fazer feliz O que você é E sempre será O grande amor da minha vida É meu Se gostar Porque hoje O que você vai jogar É meu Meus caras Meus caras Meus caras Meus caras Eu estou fazendo essa Eu estou fazendo essa Eu estou fazendo essa Eu estou fazendo essa A minha senhora Deada Juntar bem Galera Todo mundo bem quietinho Daí Eu vou até quebrar O protocolo das laminais Se você me permite Eu vou dar um depoimento pessoal Eu tenho o privilégio De trabalhar com Momentos felizes Das pessoas E posso literalmente Dizer para você Que eu vivo de amor E eu acho que vocês mulheres É a minha opinião Eu acho que vocês mulheres São extremamente independentes Eu acho que A mulher moderna hoje Tudo Tudo O que ela quer Ela consegue Conquista E realiza E realiza Sozinha A única coisa Que uma mulher hoje Busca em um homem Carinho Carinho Respeito E amor E amor E se você Despertou tanto amor Em um homem A ponto de realmente Eu vou assim Pelo amor Pelo amor de Deus Me chama para falar Já era Está aqui Não importa se é um discurso Não importa se são três palavras Fala o que vem do coração Só vou te dar uma dica Relaxa Que mulher adora ver uma me chorando Uma salva de palmas galera Ainda não importa se é um discurso Ainda não importa se é um discurso Eu tenho pouca coisa a dizer a vocês Só quero te liberar um feliz aniversário Parabéns Felicidade Muita paz Ainda não importa se é um discurso Ainda não importa se é um discurso E tenho muito a agradecer a vocês E hoje você fazer parte da minha vida Eu dou muito credência por você Vamos lá galera Beija 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 A lá se não Vamos lá Beija 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 Mas é pra dar um selinho, não um seté Eu queria todo mundo bem juntinho de novo, juntamente Eu acho que sim, eu acho Mas eu vou fazer o seguinte, peraí, peraí Vamos fazer o seguinte, antes de chamar a nossa homenageada pra fazer um discurso Eu queria que viesse pelo menos um amigo ou uma amiga representando aqui essa galera E, sobre você, na sala de pano, galera Lá vai eu aqui com as palhaçadas Bom, acho que eu vou dizer por todos aqui A Irene é uma pessoa especial, uma pessoa batalhadora Sempre falei pra ela que, eu falei que ela é uma mulher de fibra, né? Já conheço ela há muitos anos E o Silvio faz parte agora da nossa família há pouco tempo E o pouco que eu conheço esse cara, esse cara é demais Tá fazendo a Irene feliz, que eu vejo isso tudo dia nela Ele também tá feliz Silvão, seja bem-vindo a nossa família E ele é um ótimo churrasqueiro Muito bom Vamos para as meninas Don't you hide, don't you hate Don't you hide, don't you hate Uma pessoa de luz Quem tá presente sabe da importância da vida dela Amiga, felicidade, seja muito feliz Que você já é E continue com essa luz aí, brilhando Pra você e pra todos nós que estamos ao seu redor Te amo A gente te ama Feliz aniversário Linda Pediria pra chamar a Vanessa aqui Chega mais, Vanessa Palavra com a Vanessa Bom, o que eu vou falar né Feliz aniversário Tudo de bom pra você Não só hoje Sempre Que você continue Essa pessoa maravilhosa Que você é Iluminada E quando eu crescer Eu quero ser igual a você Te amo Muito bom Eu acho que a nossa homenageira Tem que fazer um discurso Vocês não acham? Discurso Vem amiga Vem cá Vem cá Vamos pra Irene Vanessa Eu vou pedir só pra você ficar um pouquinho mais pra cá Porque eu vou filmar você de costas Isso, legal Eu acho que você tem um dos maiores patrimônios Que um ser humano pode ter Carinho Respeito O amor da sua família Eu sempre costumo dizer que Deus Ele escolhe a família pra gente Os amigos São a família que nós temos o privilégio de escolher Parabéns de verdade Fala o que vem do coração pra essa galera Uma salva de palmas, galera Eu amo vocês Obrigada, gente Obrigada mesmo por vocês fazerem parte da minha vida É vocês comigo que fazem eu conseguir ser uma pessoa melhor Ser uma pessoa sem coração Sandra, como você diz É, daqui agora o Silvio apareceu Mas eu tenho coração seu Eu amo você Agora eu queria que você falasse alguma coisa Eu te amo também Silvio, eu não sei não Mas eu acho que o bicho vai pegar pro seu lado Fala Silvio Agora galera, quem souber Solta a voz e canta bem alto Parabéns de verdade Parabéns pra você Nessa casa querida Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa casa querida Eu sei se vai me Eu sei se vai me Muitos anos de vida E pra Irina E pra Irina E pra Irina Então como é que é? É FIC É FIC É FIC É FIC É FIC É FIC É hora É hora É hora É hora Isso, pessoal Fica mais do lado esquerdo E galera Nesse momento Vamos cumprimentar Nossa homenagemada Muitos anos de vida Fica mais do lado esquerdo Fica mais do lado esquerdo Fic Escr� São noц O que é isso? O que é isso? Parabéns, Irene, por ser tão amada, merecedora dessa homenagem, por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade. E galera, pra gente encerrar essa homenagem, um abraço de família! Parabéns! Parabéns! Parabéns, galera! Feito a sua hora! Parabéns!